Rodada 4 do Estadual Sul Matugorossense 2024, você já tá vendo nas imagens, a equipe do Aquidal Anense recebeu em sua casa a equipe do Eviema. Já aos 30 minutos do primeiro tempo, o Juizão pegou uma falta, foi falta ou não foi? É, ele interpretou como falta e o Elvis chegou pra fazer esse cruzamento lindo que sobrou ali pro Willian empurrar pro fundo das redes. No replay você vê, a equipe do Eviema não consegue afastar o perigo e o Willian chegou no bate-rebate pra empurrar pro fundo da rede, abrindo o placar pra equipe da casa. Ali a gente vê a comemoração do Willian, a lá Cristiano Ronaldo marcou esse lindo gol pra equipe do Aquidal Anense. Já no retorno, no segundo tempo, no primeiro minuto, a equipe do Aquidal Anense fica nesse bate-rebate com a equipe do Eviema e aproveita a grande chance, né? O Elvis recebe, dá o passe pro Mikael, que faz essa bela assistência pro Clevert, apenas empurrar pro gol e marcar o segundo gol pros donos da casa. E o placar ficou aqui da Anense 2 e Eviema 0.